Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. A CIDADE NO BRASIL 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 Não é simples, não é simples. O que você fez com a família? A família foi em 2006. Mas a família foi em 2015. A família foi em 2015. A família foi em 2014. porque a família foi em 2015. A família foi em 2018. e idosos nebenejetan cada fulane. Mas que no ne, osane sonatonde a tu sosa avó marinha-ham. Ba autoridade local aldeia Tocobaro II, suco-culucum, assistência apropriado e da nebemos essencial ba avó maria maquela-fate. Por le manné, a tu stata na que é a nera laia que vit quando e a bayheira, quando primeira fase agitada no govern ni interior como hata na strong ba da ingatára. Nene derito, mani hetan, iadari nebeme, ilozi te nambotniyan, né pulane nebela. Máis makine dene, né, cámpai naruma, apoio mai, hanesa, halomachono anuuma, ato po apoio, poxemutama ya, evidenci, banza social, né, pulan pulan, O que é isso? A gente não tem que ter cuidado, mas não tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado com a gente, mas não tem que ter cuidado. Pasou de água para o governo, ou responde problemas, a gente tem que alocar orçamento. O programa adicional é especial para o time de vida, não é? Não é, não é? O programa adicional é especial para o time de vida. para a habitação social, uma coisa que eu gostaria, mas nós preparamos a coordenação com o Ministério Estatado, então, como nós vamos fazer a decisão do Conselho Ministro, como nós vamos fazer o programa PNDES, então, nós vamos fazer dados, dados para o suco de que nós vamos fazer o seu poder, como os autoridades. Mas eu vou fazer o que nós vamos fazer a construção, mas nós vamos fazer o que não corresponde. Nós vamos fazer o que o público vai fazer. O que eu estou fazendo com os outros, e o que eles vão fazer, eles vão fazer o que eles vão fazer o que nós vamos fazer, porque eles vão fazer o que Infelizmente, a vó Maria se deve estar beneficiária de reita com seu alocação orçamento nem. A vó Maria, em condição, reta na atenção o seu padre na Madre Sira, no nosso bom samaritano balum nebe-hatene a vó Maria na história. A vó Maria, em condição, reta na atenção o seu padre na Madre Sira e a vó Maria na história. A vó Maria, em condição, reta na atenção o seu padre na Madre Sira e a vó Maria na história. A vó Maria, em condição, reta na atenção. A vó Maria, em condição, reta na atenção o seu padre na Madre Sira e a vó Maria na história. A vó Maria, em condição, reta na atenção. A vó Maria, em condição, reta na atenção. A 경우, reta na situação. Vó Maria, em condição, reta na atenção. A menção silênciosa, lembrança, gásatória. A nós eram momento em condição. Então, a gente pode ajudar a fazer o que eu gostaria de fazer o que eu gostaria de fazer. Relatório recente Banco Mundial Relatório recente Banco Mundial Relatório recente Banco Mundial Relatório recente Banco Mundial Relatório recente da meinen implanamento Relatório recente Panem e como eu disse que o presidente Frique Xira foi a proposta de ser a cidade. Como é que a sociedade civil está aqui? Bom, eu sei que o presidente Frique Xira foi a proposta de direitos para a Constituição do Rio de Janeiro. E o artigo 20, o valor principal é o Estado de obrigação a tomar o direito social, direito à economia, direito à saúde, e o Estado de concessão. A questão é que o Estado de concessão é o Estado de concessão. Além do Estado de concessão, o Estado de concessão é o objetivo principal, os servidores de concessão é o objetivo principal. A questão é que o Estado de concessão ratifica a convenção internacional com o direito à economia social e à cultura. A questão é que o Estado de concessão é o direito à economia social e à economia social. A questão é que o Estado de concessão é o direito à economia social e à economia social e à economia social. A questão é que o Estado de concessão é o direito à economia social e à economia social e à economia social e à economia social. O Estado de concessão é o direito à economia social e à economia social e à economia social e à economia social e à economia social. A questão é que o Estado de concessão é o direito à economia social e à economia social e à economia social e à economia social. A questão é que o Estado de concessão é o direito à economia social e à economia social e à economia social e à economia social e à economia social. Amém. 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 Amém.